E eu apago o fogo dela só com nota de cinquenta É sim, só com nota de cinquenta Ela é novinha, carinhosa e ciumenta Mas apago o fogo dela só com nota de cinquenta E eu apago o fogo dela só com nota de cinquenta É sim, só com nota de cinquenta Ela é novinha, carinhosa e ciumenta Mas apago o fogo dela só com nota de cinquenta O povo tô falando que eu só ando com novinha Eu gasto meu dinheiro, é só com bonitinha Andam dizendo que eu sou velho e não aguenta Mas apago o fogo dela só com nota de cinquenta O povo tô falando que eu só ando com novinha Eu gasto meu dinheiro, é só com bonitinha Andam dizendo que eu sou velho e não aguenta Mas apago o fogo dela só com nota de cinquenta E eu apago o fogo dela só com nota de cinquenta É sim, só com nota de cinquenta Ela é novinha, carinhosa e ciumenta Mas apago o fogo dela só com nota de cinquenta E eu apago o fogo dela só com nota de cinquenta É sim, só com nota de cinquenta Ela é novinha, carinhosa e ciumenta Mas apago o fogo dela só com nota de cinquenta Meu parceiro TF Divulgações Divulga os vaqueiros da pisada Alô, Vandinha Divulgações E eu apago o fogo dela só com nota de cinquenta É sim, só com nota de cinquenta Ela é novinha, carinhosa e ciumenta Mas apago o fogo dela só com nota de cinquenta E eu apago o fogo dela só com nota de cinquenta É sim, só com nota de cinquenta Ela é novinha, carinhosa e ciumenta Mas apago o fogo dela só com nota de cinquenta O povo tão falando que eu só ando com novinha Que eu gasto meu dinheiro, é só com bonitinha Andou dizendo que eu tô velho e não aguenta Mas apago o fogo dela só com nota de cinquenta O povo tão falando que eu só ando com novinha Que eu gasto meu dinheiro, é só com bonitinha Andou falando que eu tô velho e não aguenta Mas apago o fogo dela só com nota de cinquenta E eu apago o fogo dela só com nota de cinquenta É sim, só com nota de cinquenta Ela é novinha, carinhosa e ciumenta Mas apago o fogo dela, só com nota de cinquenta E eu apago o fogo dela, só com nota de cinquenta É sim, só com nota de cinquenta Ela é novinha, carinhosa e ciumenta Mas apago o fogo dela, só com nota de cinquenta Alô, meu parceiro, é de Barbosa Divulga os vaqueiros da pisada, meu irmão Isso é vaqueiros da pisada Alô, meu parceiro, é de Barbosa Divulga os vaqueiros Me diz aí por quatro tempos, meu coração tá doendo Eu sei bem, essa saudade machuca, eu não aguento mais Todo mundo sabe que a gente nunca se esqueceu Pela última postagem, seu amor sou eu Tá na cara que a gente foi feito pro outro O povo já tá comentando que a gente tá junto de novo Tá na cara que a gente foi feito pro outro O povo já tá comentando que a gente tá junto de novo Alô, meu parceiro, Ailton Divulgações Divulga eles o aquele da pisada Meu parceiro Dudu do Paredão, aquele abraço Me diz aí por quatro tempos, meu coração tá doendo Eu sei bem, essa saudade machuca, eu não aguento mais Todo mundo sabe que a gente nunca se esqueceu Pela última postagem, seu amor sou eu Tá na cara que a gente foi feito pro outro O povo já tá comentando que a gente foi feito pro outro O povo já tá comentando que a gente tá junto de novo Está na cara que a gente foi feito pro outro O povo já tá comentando que a gente tá junto de novo Isso é Barqueros da Pisada! As Vivo! Olha o meu parceiro Elonisson! Alô, meu parceiro Naldinho Pisada Obrigado pela canção do querido Alô, Gino Andrade Meu parceiro Lucas Moura Isso é Vaqueros da Pisada! Saí de casa, vim pra barra Hoje tem piseiro Vou lotar de novinha, um gastado desmantelo Saí de casa, vim pra barra Hoje tem piseiro Vou lotar de novinha, um gastado desmantelo Tô nem aí pra nada, eu gosto da condição Dinheiro não é problema, pode vir que eu sou patrão Tô nem aí pra nada, eu gosto da condição Dinheiro não é problema, que nós ostenta ação Elas vem chegando e eu boto tudo pra dentro A estrada do desmantelo é o top do momento Elas vem chegando e eu boto tudo pra dentro É carro, é motel, vou botar tudo pra dentro Elas vem chegando e eu boto tudo pra dentro A estrada do desmantelo é o top do momento Elas vem chegando e eu boto tudo pra dentro É carro, é motel, vou botar tudo pra dentro Alô, meu parceiro ganhando o paredão E o mais, estoura o rei, isso é vaqueiro da pisada Saí de casa, vim pra farra, hoje tem piseiro Vou lotar de novinha, o hastado desmatelo Saí de casa, vim pra farra, hoje tem piseiro Vou lotar de novinha, o hastado desmatelo Tô nem aí pra nada, eu gosto da condição Dinheiro não é problema, pode vir que eu sou patrão Tô nem aí pra nada, eu gosto da condição Dinheiro não é problema, aqui nós ostentação Elas vem chegando, eu boto tudo pra dentro A estrada do desmatelo, é o top do momento Elas vem chegando, eu boto tudo pra dentro É carro, é motel, vou botar tudo pra dentro Elas vem chegando, eu boto tudo pra dentro A estrada do desmatelo, é o top do momento Elas vem chegando, eu boto tudo pra dentro É carro, é motel, vou montar tudo pra dentro Alô meu parceiro, nome e som, gravando tudo ao vivo É filha de fazendeiro e tem muito dinheiro Mas pegou uma carona no caminhão do vaqueiro Aqui no meu jiquim, vamos pitar o sede na pegada do vaqueiro A novinha se derreta Alô meu parceiro, Carlinhos, compositor do jardim Obrigado pela canção, meu querido Isso é Vaqueiros da Pisada Coloquei um paredão, instalei um frigobar Dentro tem muita cerveja e xadão pra nós tomar Aqui tem todo suporte, não precisa incubar Tá tudo esquematizado pra novinha relaxar Ajeitar bem direitinho, ela não vai esquecer Da pegada do vaqueiro que na cama é pra valer Ajeitar bem direitinho, ela não vai esquecer Da pegada do vaqueiro que na cama é pra valer É filha de fazendeiro e tem muito dinheiro É filha de fazendeiro e tem muito dinheiro Vamos pitar o sede na pegada do vaqueiro A novinha se derreta Alô meu parceiro, Naldinho, operador Alô Cafu, construções Isso é Vaqueiros da Pisada Divulga aí Coloquei um paredão, instalei um frigobar Dentro tem muita cerveja e xadão pra nós tomar Aqui tem todo suporte, não precisa incubar Tá tudo esquematizado pra novinha relaxar Ajeitar bem direitinho, ela não vai esquecer Da pegada do vaqueiro que na cama é pra valer Ajeitar bem direitinho, ela não vai esquecer Da pegada do vaqueiro que na cama é pra valer É filha de fazendeiro e tem muito dinheiro Mas pegou uma carona no caminhão do vaqueiro Aqui no meu jiqui, vamos pintar o sede na pegada do vaqueiro A novinha se derreta e a filha de fazendeiro Tem muito dinheiro, mas pegou uma carona no caminhão do vaqueiro Aqui no meu jiqui, vamos pintar o sede na pegada do vaqueiro A novinha se derreta A novinha se derreta e a filha de fazendeiro A novinha se derreta e a filha de fazendeiro A novinha se derreta e a filha de fazendeiro Pra gente se derreta e se encontrar Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras vão entardecer E à toa é bom demais Mas o meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou a sua cara metade Oh meu amor, por favor, vem viver comigo O seu colo é o meu abrigo A novinha se derreta e a filha de fazendeiro A novinha se derreta e a filha de fazendeiro Pra gente se derreta e a filha de fazendeiro E à toa é bom demais Mas o meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou a sua cara metade Oh meu amor, por favor, vem viver comigo O seu colo é o meu abrigo Falou meu parceiro Marcial Divulgações A rapaziada do Cedro, aquele abraço Isso é Baqueros da Pisada Bora menino Isso é Baqueros da Pisada Alô meu parceiro PF Divulgações Flaminha Divulgações Os polo status que tá mal Que não tá nada bem Tá precisando de amor Tá precisando de alguém E se alguém sou eu Todo mundo já sabe A gente briga e volta cedo ou mais tarde Se arruma e se perfuma pra gente sair Dá um rolê na cidade e se distrair Pra terminar a noite vamos pra fazenda Pra piscina não falha a lua rouba sem lar A gente faz amor, meu amor Na vida não importa que errou e quem passou passou Na vida não importa que errou e a gente faz amor, meu amor Na vida não importa que errou e a gente faz amor, meu amor Na vida não importa que errou e quem passou passou Alô meu parceiro Alô meu parceiro Ed Barbosa Elonisson A moça Alice Rita Meu parceiro Ed Barbosa Meu parceiro Dudu do Paredão Divulgações Os polo status que tá mal Que não tá nada bem Tá precisando de amor Tá precisando de alguém E se alguém sou eu Todo mundo já sabe A gente briga e volta cedo ou mais tarde Se arruma esse perfume pra gente sair Dá um rolê na cidade e se distrair Pra terminar a noite vamos pra fazenda Pra piscina não falha a lua rouba sem lar A gente faz amor, meu amor Na vida não importa que errou e quem passou passou Na vida não importa que errou e quem passou passou Alô meu parceiro Daniel do Paredão Ailton Divulgações Meu parceiro Marcial Divulgações Isso é Vaqueros da Pisada Isso é Vaqueros da Pisada Alô minha galera de Terra Nova A rapaziada de Parnamirim Até que eu tentei ficar com ela Mas amo meu cavalo A minha vida de gado Até que eu ainda gosto dela Mas fui abandonado Pode ser mandado Eu não consigo entender porque você me abandonou Só porque baixo do gado ando de cavalo Ela não aprovou Eu não consigo entender porque você me abandonou Só porque eu gosto do gado ando de cavalo Ela não aprovou Ela não aprovou Alô meu parceiro Alô meu parceiro Alô de Som Eu não consigo entender porque você me abandonou Só porque gosto do gado, ando de cavalo, ela não aprovou Eu não consigo entender porque você me abandonou Só porque gosto do gado, ando de cavalo, ela não aprovou Alô meu parceiro Sérgio Laurindo, aquele abraço dos vaqueiros da pisada Alô meu parceiro de Barbosa, alô mania divulgações, divulga os vaqueiros da pisada E feste todo canto, quando o vaqueiro chega, te sunde paredão E as novinhas beba o uísque e Red Bull, muita coisa pra curtir Joga a mão pra cima, só que tá solteira aí E feste todo canto, quando o vaqueiro chega, te sunde paredão E as novinhas beba o uísque e Red Bull, muita coisa pra curtir Joga a mão pra cima, só que tá solteira aí Olha o vaqueira aí, tá estourado Joga a mão pra cima, quem ama a vida do gado Olha o vaqueira aí, tá estourado Joga a mão pra cima quem tá solteiro largado Olha o vaqueiro aí, tá estourado Joga a mão pra cima quem ama a vida do gado Olha o vaqueiro aí, tá estourado Joga a mão pra cima quem tá solteiro largado Alô meu parceiro TF Divulgações Divulga os vaqueiros Alô Ailton Divulgações Infeste todo canto quando o vaqueiro chega Tem som de paredão e as novinhas beba O uísque e Red Bull, muita coisa pra curtir Joga a mão pra cima quem tá solteiro aí Infeste todo canto quando o vaqueiro chega Tem som de paredão e as novinhas beba O uísque e Red Bull, muita coisa pra curtir Joga a mão pra cima quem tá solteiro aí Olha o vaqueiro aí, tá estourado Joga a mão pra cima quem ama a vida do gado Olha o Vaquena aí, tá estourado, joga a mão pra cima quem tá solteiro largado Olha o Vaquena aí, tá estourado, joga a mão pra cima quem é a má vida do gado Olha o Vaquena aí, tá estourado, joga a mão pra cima quem tá solteiro largado Isso é Vaqueiros da Pisada Alô Betinho Teclas, bota pra descer meu irmão Alô Betinho Teclas